Fala galerinha do Rios Pelo Games, é galera, beleza? É galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like e comentem, tá? Porque eu começo a fazer o vídeo e o pessoal manda mensagem, por isso Bem galera, enfim, galera, como todos vocês sabem, agora no report nós temos a qualificação de assédio, tá galera? Então nós podemos reportar aqui, tá? E vai ter assédio aqui, tá bom? Enfim, galera, por que que eu tô falando isso? Galera, eu joguei contra esse camarada aqui, muito inteligente, que colocou esse nome aqui, ó Doutor Coito, tá? Bem, vamos lá Então, bem galera, vamos lá, o que que é coito? Vocês estão vendo aqui, ó Eu não gosto de mostrar isso aqui, principalmente num canal que tem relação a vocês Muitos de vocês são meninos, mas é só pra vocês terem uma ideia do que que isso significa Então nosso camaradinha aqui, muito inteligente da cabeça Tá usando uma palavra que tem contexto sexual, tá? Isso aqui pode ser reportado como assédio, tá galera? Nós temos o negócio de assédio Por enquanto, nós não temos chat ao vivo, tá? Então como que tá funcionando o negócio de reporte de assédio? Galera, o reporte de assédio é qualquer tipo de nome, nick, que tenha correlação com racismo Com contexto sexual e com contexto preconceituoso O menino esperto BR aqui, que acha que só porque tá em BR os cara não investiga Os cara pode muito bem traduzir isso aqui Se você for reportado, garoto inteligente O tio é um dos youtubers que vocês acham mais chato que do Legends Eu sei disso, mas por quê? Porque eu sou o único que dá conselho querendo dar uma de, né? Papai, né? Mas por que que eu faço isso? Porque eu quero o bem de vocês Não só porque o tio é chato, tá? Então, meus amigos Pra vocês não serem banidos por pai assada Faz isso aqui não Doutor coito O bichinho não deve nem fazer isso na vida real, coitado Deve ficar lá na minha califa o dia inteiro Não sabe nem como é que faz E coloca um nick desse aqui, tá? Então vamos prestar atenção, galera Põe um nick decente Você tá num jogo, tá? Você não precisa ficar colocando isso aqui Pra achar gracinha Falar, ah, olha só Quem eu jogar BR vai dar risada E quem eu jogar gringo não sabe nem o que eu tô fazendo Agora tem o report de assédio Então vamos lá, RD Como que funciona o report de assédio? Vamos lá pro jogo Bem, galera Aqui no jogo nós temos aqui vários outros reports Que eu já expliquei pra vocês, tá? Tem vídeo já falando isso aqui Mas isso aqui é Conexão não autorizada Conexão estável Nome Aqui já tinha, ó Nome impróprio, tá? Só pra vocês terem uma ideia Esse aqui do ID Game até hoje eu não entendi muito bem não Desconexão intencional Ação inautorizada é o primeiro, tá? O primeiro é ação inautorizada Hacker, tá? Hacker Hacker pra resumir E agora, galera Acontece Nós temos aqui Assédio Então, galera Já é a Bandai falando assim Menininho 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 Que tem probleminha de cabeça Não coloca nome Perro Ixi, eu não vou saber falar a palavra agora Só pra ajudar Não coloca nome ofensivo aí Com contexto sexual Racista Ou preconceituoso Porque agora A Bandai tá entrando na onda De não pode isso, tá? Então, galera Como que funciona isso aqui Resumindo o fio da miada? Simples Se você colocar qualquer um dos nomes de assédio Que tem correlação sexual Ou preconceituosa Você vai ter sua conta banida Galera De todas essas ações aqui Tá? Se vocês quiserem Vocês podem ir no site da Bandai E ler os termos De todas as ações que tem aqui Essa é a única ação que dá banimento De primeira Então, a Bandai tá muito sério com isso aqui Essa ação É a única Que dá banimento de primeira Ai, rirei, nossa E agora o cara perdeu pra mim Me reportou E colocou que eu tô com assédio Calma, neném Calma A Bandai vai olhar o seu nick E vai lá ver Deixa eu ver se realmente tem alguma coisa de assédio Não tem Então não vai te banir Mas Se você for que nem o nosso amiguinho aqui Que nunca deu um coito na vida Mas precisa pôr isso aqui no game Aí a Bandai vai falar assim Vixe, olha o Doutor Virgem aqui O Doutor Virgem colocou o nome de Doutor Coito Então o Doutor Virgem aqui Tá com o nome com contexto sexual Então nós vamos banir ele Entendeu? Espero que vocês tenham entendido agora Como que funciona isso E Se você usa esses nick aqui Você é mais virjão que tu Eu vou...